É bom ver o senhor, professor. Digo o mesmo. Esperava te encontrar hoje, antes de você se concentrar nos estudos. Você e a professora Weasley estavam falando em explorar ruínas? Ela me pegou de surpresa. Eu não contei nada mais sobre a nossa viagem para cá. Eu acho que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem, a professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não cortar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Talvez ela exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveria ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Agora, falando em guias, e para que a professora Weasley não me repreenda novamente, que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Abra e dê uma olhada. O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. Agradeço. Parece que você terá um dia cheio com aulas e uma viagem a Rocksmeade para fazer compras, incluindo a sua varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso relicário misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. O que é isso? Partindo para outra aventura, é? Partindo para outra aventura, é? Partindo para outra aventura, é? Estufaça! Estufaça! Isso é o seu melhor? Bombada! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça a leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso. Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Prewitt? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Levioso. 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 Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Vamos começar pelo feitiço básico. Levcho. Levioso. 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 Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente pego de surpresa se torna fraco. Sr. Prewitt me ajudou a demonstrar. Levioso, volta! Muito bem. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas Levioso, Feitiço Básico e Protei. Podem começar. Essa vai ser fácil. Levioso. Boa forma. Eu sei. Não pode ser seu primeiro duelo. Digamos que eu aprendo rápido. O que você tá fazendo aí? Você é bom. Superficaz. Eu adoro um duelo animado. Nada mal pra quem está começando. Você não deixa barato. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para Corvinal. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa. Mas enfrentar bruxos das trevas, ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow's. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o Sr. Salo possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Bom trabalho. Foi divertido. Foi um duelo e tanto. Todo mundo vai falar sobre isso. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastian Salo. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido o seu primeiro duelo. Já dueleio bastante. Considere-se com sorte por eu ter me segurado. Muito bem. Quero um duelo honesto quando não fizer isso. Sabe? Eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Não autorizado? Eu não sei. As regras da escola existem por uma razão. Sim. Para manter os alunos desinformados. Há muitas coisas que eles nos consideram incapazes de aprender. Se quiser aproveitar ao máximo o seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelo secreto ou entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz para que não peguem você. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Procure o Lucan Brattleby perto da entrada da Torre do Relógio, caso se interesse. Até a próxima. Tchau. 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 Aqui, atrás de você. Tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Rony? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora, este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa, acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Bom, parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. Daquio. Nada mal. Você aprende rápido. Veja um grande potencial, mas lembre-se. Potencial não é nada sem prática. Continue assim e talvez consiga se equiparar a senhorita Onai. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me! Sempre acreditei que diversão e bom desempenho andam juntos. Com certeza os jogadores de quadribol aqui vão concordar. Bem, nada melhor que um pouco de esporte para colocarmos o feitiço convocatório à prova. Não é? Então, que tal começarmos pela novidade, hein? Basicamente, você deve lançar a Akio em uma das esferas e cessar o feitiço no último instante possível. Bom, pense nisso como se fossem bexigas, se quiser. Mas em vez de jogar as bolinhas, você as convoca na sua direção. O segredo é deslocar a esfera o mais longe possível. Mas não mais do que isso, ou ela vai cair. Eu poderia continuar explicando a teoria o dia inteiro, mas só se aprende na prática. Mostre como se faz. Akio! Esplêndido! Akio! Que controle excelente! É isso! Muito bom! Pontos para a cor final! Mas sem jogar sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Senhorita Onai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui. Você será a cor azul mais uma vez, e Senhorita Onai será a vermelha. Entendido? Sim, senhor. Será que é assim? Isso! É assim que se faz. É assim que se faz. Muito bem! Vamos, vamos! Agora sim! Akio! Muito bom! Que tal deixarmos isso mais interessante? Acho que esse jogo já tá pra lá de interessante. Nem fale. Chega de conversa. Agora foco. Vocês vão precisar. Essa rodada decide tudo. Deixa isso! Isso! Tá aqui, ó. Mandei meu foco. Quero sempre. É assim que se faz. Aí! Vamos lá! Agora sim! Akio! Impressionante! Vocês fizeram um ótimo trabalho! Por hoje é só. Juntem seus pertences antes de sair. Foi um bom jogo. Você não se deixou afetar pela derrota. Não quis facilitar muito pra você. Levei semanas pra dominar Akio. Levei semanas até acertar algo quando fui transferida pra cá. Prometo que vai ficar mais fácil. Que bom ouvir isso. É muita informação de uma vez só. Sem dúvidas. Lembro como me senti quando cheguei. Fui transferida pra cá de Ouagadou antes do quarto ano. Minha mãe foi convidada a lecionar adivinhação aqui. Quando me dei conta, tínhamos saído de Uganda e já estávamos a meio caminho de uma escola nova em um país novo. Ouagadou é muito maior do que Hogwarts? A escola de magia de Ouagadou é a maior do mundo. Então sim, é maior do que Hogwarts. Mas isso nunca me intimidou ou me deixou sobrecarregada. Sempre me senti em casa. O Ouagadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua. Não é bem um castelo, e sim um belo edifício esculpido nas montanhas. Lembro da primeira vez que a vi. A névoa estava tão espessa que eu mal conseguia enxergar. mas aos poucos foi se materializando na minha frente uma escola enorme que parecia flutuar. Essa pergunta pode parecer estranha, mas a magia de lá é igual à daqui? Hum, de modo geral sim. Mas precisei aprender a usar uma varinha quando cheguei aqui. Isso é bem incomum em Ouagadou. Você consegue lançar feitiços sem uma varinha? Ah, sim. Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva. Além de ser bastante conveniente quando não temos uma varinha em mãos. Mas admito que usar uma varinha tem o seu charme. Deixa tudo mais teatral. É bom saber mais sobre outra escola de magia. Obrigada por perguntar. Sinto falta de Ouagadou, mas estou feliz de estar em Hogwarts. Ah, parece que o professor Ronin quer falar com você. Melhor não demorar muito. Até a próxima. Claro que você pode usar Akyo em humanos. Se assim você desejar. Bom.